Nossa! rendo não ser quater 18 20 23 23 24 Em cima lá, ó. Eu já não sei, velho. Tô louco, mano! Bombeu, velho. Tomei tiro. Ah, tá embaixo aí, ó. Ah, viado. Tomei tiro, é que você quer que o planta morrendo? Agora é GG. Matou o Trixie? Mano, o filha da puta do Chance está possuído. Activate a bomba. Ai, não. Nossa, viado. Nossa, viado. Ai, meu Deus. Ele errou, velho. Ia sendo o Dennis, mano. Ele errou, ele errou a fulada. Meu Deus. O set estava lá no ar, velho. Se tivesse sobrado só ele, nós ganhávamos, velho. Não, seria errado. Quase que eu caí de faca em cima do mesmo coisa. Só que travou tudo. Serrou o pulo, velho. Lagou, lagou. Tu vinha ele passando aí em cima, senhor. Eu vazei quase essa doida. Aham. Não, não vinha passando, senhor. Depois que ele já tinha errado o pulo. Não, senhor. Vem cavalando. Lagou, velho. Onde, 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 onde? Já era. Agora é já. Tá fake, fake, fake. Olha o viado. Tá aí, tá aí, tá aí. A chip vai tomar no cu. Fodendo. Chip ia me pegar na faca, velho. Desclarar, pera. Sem carro, porra. E descontar, né, velho. Ah, deu, não. Eu virei sem querer olhar pra trás, no céu. Pois é, cara. C tomar uma. Deu ruim. Mata o chance na faca, na faca, na faca O rato está escondido Agora ele vai se esconder mesmo com medo de morrer na faca Mano, eu fico perdidão nesse mapa Ah, Renan do céu Ah, cuzão Eu ia da faca também E o rato matou, hein, rato, está matando, hein Quando eu escudei Mata o rato Só eu que estou lagando É Uh, olha meu ping, viado Tá louco, mano Ah, esse povo chegou em casa Mas também estou lagando um pouco também O povo chegou em casa É engraçado, né Tá por fora, tá por fora Caramba, tapa mesmo, hein Desceu tudo Desceu tudo Com você, Calopi Com você, Calopi Aqui ele vai plantar em cima do negócio Vai trovar os caras E dá? Morreu Dá Aliás, depois que atualizou Eu não sei, né Corrigiram Os caras fizeram esse campeonato E aí eles corrigiram Nossa, que boss, hein Ganharam dois rounds assim, velho No campeonato a tempestão Tremendo, mano Usaram Vale tudo Tremendo, Calopsita, mano Tremendo, Calopsita, mano Olha o uniforme do... Breaking Bad? Não, esse é o uniforme de alguém que trabalha numa mãozinha Não, esse é o uniforme de alguém que trabalha numa mãozinha Puxa da puta É, apresenta Pega pra ter esse do outro lado Pega pra ter esse do outro lado Miss tá procurando, galera Caramba Miss tá perdido E isso porque eu já tinha errado o primeiro tiro, velho Né era pra ter errado aquele Minha linha, né É Uns três tiros RNC Eu vi um só Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai, errei Os caras, data de P90 Eu aqui AquiHSU Undefat Bate Fala 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. De novo, Mr. Mano. Imo horrível. Era ele aqui no cantinho, não era? Puta, eu ia pegar ele, vocês me roubou o flag. Fica nos cantos, velho, escondido, é uma honra. Quem? Você mesmo? Você. Morre todo mundo, ele tá na mesa? Que isso? Tem um código aí pra poder dar contato, pra gente fazer os pezinhos, mano? Sei não, né? Tem de ter, eu não sei não. Acho que tem que ligar o fogo amigo, né? Acho que tem que ligar dele. Vai, viado, taca a bomba. Pula na mira dele, velho. Pula na mira dele, velho. Pula na mira dele, velho. Pula direitinho na mira. Tá de raiva. Pula na mira dele. Pula na mira dele. Já viu, velho. Vamos ver. Não viu nada. Ele tá ligando a bomba. Nossa, parece um rato, ó. Tá atirando até na sombra. Ó, pegou a bomba. A bomba foi plantada. Largou as bombas no chão. 600 doletas ali, ó. Não é aí. Lá embaixo. Lá embaixo. Eles não sabem o que é ser. Lá embaixo, Chico. Perdeu. Perdeu. O tempo no caso lá, menos, velho. É, mesmo nos 45 segundos, cara. GG. Eu vou parar uma bomba. Vai tomar uma bomba, velho. Eu não vou parar. Meu Deus. Ele não acha da mensagem, não, velho. Do céu, velho. Você já vai ter uma bomba. Cadê o show 7, mano? Ele achou bom. Vamos ver que era um tiro para trás. Vamos ver um tiro para trás.